Após denúncia das próprias vítimas, a polícia militar prendeu um indivíduo por furto de antenas em um barracão. O ladrão seguia em uma bicicleta, levando os objetos furtados. E ao notar que era seguido pela polícia, abandonou a bicicleta e tentou se esconder em uma lavoura de soja. Com ele, a polícia localizou ferramentas usadas para arrombar o barracão. E de posse das características deles e as informações que nos eram passadas de imediato pelas vítimas, nós também adentramos essa lavoura e logo após nós conseguimos fazer a detenção dele, que estava tentando se esconder num tronco de árvore lá nessa lavoura de soja. Ele foi abordado durante a revista pessoal, nós localizamos uma ferramenta que ele utilizou para danificar a porta do barracão lá, ter acesso ao interior do barracão e após algumas indagações ele confessou a prática do furto, foi dado o voo de prisão mesmo, foi reconhecido pelas vítimas, recuperamos os objetos que ele havia furtado, que são antenas de transmissão via rádio e internet, no valor de R$ 700 cada antena. E após dado o voo de prisão, foi conduzido aqui a autoridade policial civil, que ratificou a voo de prisão, recolheu o indivíduo ao xadrez. Segundo a polícia, o indivíduo detido é usuário de drogas e teve passagens pela polícia enquanto ainda era menor. Agora, na maioridade, esta é a sua primeira prisão. Quando era menor de idade, ele praticou pequenos delitos, mas na maioridade somente o uso de drogas. Obrigado. Obrigado.